Olá, galera! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha o que a professora trouxe para vocês conhecerem hoje. Lembram ano passado, quando eu gravava as aulas aqui em casa? Então, agora tem mais um integrante aqui em casa. O nome dele é Tom. É o meu gatinho com o Lucas. Eu e o Lucas só cuidamos dele, a gente adotou ele. E hoje eu queria apresentar para vocês. Essa gracinha, ele é bem bonzinho para mim. Às vezes ele quer brincar com as bolinhas. Mas a professora hoje trouxe ele para vocês conhecerem, tá? E a professora vai pôr ele aqui, que ele vai fazer parte da nossa aula. Ele gosta de ficar aqui em cima, né? O nome dele é Tom. Olha que graça! Ele mora aqui comigo e com o Lucas. Gostaram? Então, galera, vamos começar mais uma semana. E essa semana muito especial no dia de hoje, que hoje é dia 8. 8 de março, segunda-feira. Vamos completar o nosso calendário. A professora agora improvisou um calendário aqui na casa dela. Porque essa semana a professora vai gravar aqui para vocês, aí na casa de vocês, tá bom? Então, hoje é segunda-feira, dia 8. 8 de março. Dia 8 de março, a gente comemora algo muito especial, né? Vocês sabem o que que é? Então, eu vou contar para vocês. Cadê as mulheradas da escola? Cadê as moças? Cadê as mulheres? As mulheres guerreiras que levantam cedo, que vai dar aula, que vai cuidar da escola, que vai fazer a comida para nós, que vai dar a limpeza na nossa escola. Ei, pessoal! Hoje é o dia das mulheres. Galera, a semana do dia 2 a dia 8 de março, comemora-se a semana da mulher. Mas, especialmente no dia 8, é comemorado o dia da mulher. Então, todos os anos, no dia 8 de março, a gente comemora as lindas e amadas mulheres. A professora Simone, no final da aula, vai deixar uma mensagem para cada uma de vocês. Para a mãe, para a tia, para as professoras, para as atendentes, para as médicas, para as enfermeiras, para as cozinheiras, para a limpeza em geral, para as lavadeiras, certo? Para as motoristas, né? Que, nossa, vocês já viram como tem mulheres que dirigem ônibus, caminhão. As mulheres têm sempre à frente, né? Então, elas merecem o nosso carinho. Elas merecem o respeito, certo? Então, hoje a professora Simone vai deixar um abraço para todas as mulheres, tá? E eu gostaria de pedir para vocês aí na casa de vocês também, né? Escolher uma pessoa, uma mulher, e dizer para ela o quanto ela faz a diferença na vida de vocês. Porque a nossa mãe, né? Que nos dá vida, que nos cuida, são muito especial. Mulher vem de mãe, de batalha, certo? Então, pessoal, hoje é o meu carinho que eu tenho para todas as mulheres. A professora Simone oferece esse vaso de flor para todas as mulheres da Escola Fênix, da Escola Fênix, da casa de vocês, das trabalhadoras, certo? E vou deixar para vocês uma mensagem no final, ok? E agora, eu vou contar para vocês o que nós vamos fazer no decorrer dessa semana. Essa semana, nós vamos trabalhar o quê? Culinária. Faz tempão que não fazemos culinária, né? Então, eu quero que vocês se espertem aí para a próxima aula. Já vão trazendo um papel, um lápis para copiar a receita. E só vou contar a receita na próxima aula. E vão ser duas receitas. E vocês vão amar. Então, espero vocês para a próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. É! Eu amo quem você é simplesmente mulher. Mulher, mamãe, rovó, titia, amiga, prima e menina É aquela que é tão bela, seja grande ou pequenina Sabe a força que vem do seu jeito de ser Pois feliz de quem tem em sua vida uma mulher Ama como ninguém e eu amo quem você é Simplesmente mulher Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal